Grande galera, magra com vocês é um prazer tê-los aqui. Ai meu Deus, e mais um vídeo do canal. E lá vem o bicho de novo, aterrorizar minha cidade pra variar, né? Não, ah, ele vai quebrar meio mundo agora. Ai velho, é normal, né? Padrão, o bicho ele vem aqui, mata meia dúzia de guarda e de porcos, vai embora e tá tudo bem, né? E pessoal, dessa vez então estamos de volta aqui na nossa aventura do Hamlet. E eu vou aproveitar e fazer duas coisas em uma aqui nessa série, tá? Tem algumas informações que vocês me deram, algumas perguntas que vocês fizeram. Que eu quero já aproveitar então a minha série do Hamlet pra responder algumas coisas. E também, obviamente, pra gente aprontar um pouco de bagunça aqui nesse episódio, né? Eu devo ter colocado o episódio roubando tudo, alguma coisa assim que vai ser o nome do episódio. E cara, hoje nós vamos roubar tudo. Vocês estão me entendendo? Nós vamos roubar tudo, velho. Eu não saio desse episódio sem roubar tudo. Então, é isso que nós vamos fazer. Eu queria falar sobre uma coisa que vocês tinham me perguntado, na verdade. Que era a respeito se dava pra colocar estruturas dentro de casas, né? Isso tinha sido uma pergunta que muitos de vocês me fizeram, já que eu tinha falado que dava pra construir estruturas em qualquer lugar. E cara, dava sim, tá? Você conseguia, por exemplo, com uma casa aberta, construir outra casinha aqui. Quando já tava construído, essa aba não aparecia pra você, né? Aparecia a aba da construção. Você conseguia colocar uma casa dentro de outra casa. Aí você entrava, colocava outra casa dentro de outra casa. Dá pra colocar, inclusive, banco aqui dentro também. Porque o banco tem um espaço vazio no meio. Aí dava pra colocar uma casa dentro do banco. Era muito engraçado. Eu fiz um vídeo a respeito disso. Mas aí eu deletei porque eu falei, velho, depois eu faço o melhor, uma coisa mais interessante. E infelizmente eu apaguei. E aí o que aconteceu? Na quarta-feira o Jason foi lá e pá, consertou o negócio. Agora não dá mais pra colocar estruturas dentro de outras estruturas. Infelizmente, pessoal. E sabe o que isso significa? A partir de agora, significa que ele, Sterling, Agora, realmente, ele é o ermitão. Não tem como mais eu construir estrutura dentro dos cabelos, cara. Então a casinha do Sterling, ela está literalmente isolada agora. O Sterling está a salvo. Ele não terá mais vizinhos. Ei, Sterling, que sorte que você deu, hein? Que eu ia construir, rapaz, eu ia construir um condomínio aqui dentro. Ia estar lotado de porco. Mas não tem jeito mais, tá, gente? Mas uma coisa que eu testei é que os postes ainda parecem que estão funcionando normalmente. Se ainda dá pra você colocar eles dentro de lugares, de cavernas e tal. E de ruínas. Então você pode levar o seu poste, por exemplo, pro lugar onde tem aquele... O Endswell, né? Que é onde a gente mata aquelas almas e tudo mais e tal. E que pelo menos no período da penumbra e no período da noite Você não vai precisar ficar preocupado em fazer tocha, fogueira e tal. Você vai poder matar lá as suas sombras sem ficar preocupado com isso, tá? Outra coisa também que eu percebi é que como essas estruturas foram desabilitadas... Sabe o que aconteceu com o Sterling? Ele parou de sair de casa. É, ele não sai mais. Tá vendo? Durante o dia, ele andava por aqui. Se vocês voltarem no episódio do Sterling, o Hermitão... Vocês vão ver que durante o dia ele saía, ele andava por aqui e tal. Só que agora essas casinhas que estão aqui dentro, o Sterling, ele falou... Velho, desistiu da vida. Ele não sai mais. Tá? Então o Sterling agora tá rebelde. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Eu quero aproveitar esse período aqui enquanto eu não estou com a dóce aqui do demônio E falar sobre uma outra coisa. Tamara, queria te agradecer muito pela dica que você deu. Eu li o seu comentário lá. Eu não respondi ainda, pessoal, mas eu vou responder todos os comentários com calma, tá? Ai, eu tô aos poucos respondendo os comentários. Mas a Tana falou que tem uma dica que foi, acho que, do James Bucket. E, cara, essa dica é muito gostosa. Ela até ficou surpresa. Nossa, Mago, a dica nem é tão boa assim, mas, cara, é sim, viu? É uma dica muito boa. Porque eu me lembro quando eu começava a jogar, e isso deve ser um problema que muitos de vocês estão passando. Sabe quando você tá jogando e aí, de repente, vem morcego e você tá com 3 de vida? Você fala, cara, não tem como enfrentar esses morcegos. Agora você tá sem armadura, sem nada e tal. Olha o que você pode fazer agora, pessoal. Dentro das casinhas, você pode plantar ainda flores. E o que que isso vai acontecer? Imagina que eu tô com 3 de vida aqui e tô com quase nada de fome. É só você ficar aqui dentro durante o período do dia. Os morcegos tão lá, né, moendo lá fora, brigando, fazendo um caos lá e tal. Você pode até plantar mais flores se você quiser. Vira aqui e mata a borboleta. Quando você mata a borboleta, se eu não me engano, quando ela tá crua, assim, dessa forma, ela dá, acho que... Eu não lembro quanto de vida que ela recupera, 8, 3, uma coisa assim. De qualquer forma, dá pra você ficar aqui dentro, farmando borboleta dessa forma, recuperando a sua vida, recuperando a sua fome. E se o problema ainda for sanidade, você pode esperar o período da penumbra que as borboletas não saem, fazer um saco de dormir e dormir, cara. Então, ou seja, a borboleta vai te dar a vida. A borboleta vai te recuperar a fome. E pra sanidade, você dorme, que é justamente o período que a borboleta não vai ser spawnada. Então, caraca, como que essa dica que você deu não é gordo, essa dica que você deu é sensacional, velho. Isso aqui ajuda muito, principalmente quando você tá naqueles períodos, que você tá enrolado, que você tá preso dentro de casa, você não pode fazer nada, você não tem como sair pra pegar comida. E olha o tanto de borboleta que nasce, cara. Olha isso aqui. A minha fome tá enchendo só comendo borboleta. Então, gente, ó, dica, gode demais da Tâmara. Tâmara, muito obrigado, realmente sensacional, adorei. Façam aí no seu mapa, que vale a pena demais ter isso aqui dentro de casa pra você poder ficar aí farmando comida de uma forma muito, muito fácil, certo? Muito bem. A próxima coisa que eu queria falar com vocês é uma coisa que vocês vão adorar. Eu tenho certeza absoluta disso, porque tem um monte de gente que tava falando Magnum, faz isso, Magnum, faz isso, Magnum, faz isso. E eu tenho que falar, gente, não dá pra fazer, porque as DLCs, elas não são compatíveis umas com as outras. A estrutura de uma DLC não vai pra outra. Aí, por exemplo, eu fazia a estrutura lá, na outro lugar, tal, a casinha de porquinho. Aí chegava aqui, não dá pra trazer a casinha de porquinho. Aí mostrava, tal. Fiz uns três vídeos mostrando que as estruturas não eram intercambiáveis. Ou seja, uma estrutura que você fez do Reign of Giants, ela fica no Reign of Giants e não é transferida, por exemplo, pro Hamlet. Só que agora eles mudaram isso também, gente. Então, se você for pro seu Reign of Giants e construir a sua colmeia, agora, quando você volta pro Hamlet, olha o que acontece. A colmeia vem junto. Fala se é ou se não é sensacional, né? E olha, dá pra você fazer, inclusive, alguns farms com isso daqui. Só que toma um pouco de cuidado, eu vou explicar por que vocês têm que tomar cuidado, tá? Provavelmente as colmeias aqui no Hamlet também vão ter períodos em que elas vão ficar com aquelas colmeias vermelhas, com que as abelhas vão ficar vermelhas, né? Ai! Pera aí. É, porque tá salvando. Ok, beleza. Obrigado, viu, porco? Muito obrigado aí pelo dinheirinho, viu? Vou colocar aqui o Sterk aqui, porque ele tá me atrapalhando um pouco e você também tá me atrapalhando um pouco. Então, se você puder, dá licença aí. Obrigado, viu? Então, o que que acontece? Se você colocar perto de algum guardinha, é verdade que as abelhas vão lutar contra os guardas, mas se elas lutarem contra os guardas no período da noite, ele vai dar uma tochada na abelha, a abelha vai pegar fogo, ela vai passar perto da casinha e vai queimar a colmeia. Então, eu não recomendo que você coloque abelhas perto de guardas. Mas, se você quiser provocar algumas tretas malignas, você pode fazer praticamente igual eu fiz o farm de cupim lá, ou de aranha e tudo mais, que é colocar essas colmeias aqui perto dos cupins, porque quando elas estiverem vermelhas, elas vão brigar com os cupins, os cupins com elas, obviamente, né, consequentemente, e aí você vai provavelmente conseguir farmar bastante coisa de aranha, de, perdão, de abelha, como o ferrão, o ferrão que ela dropa, né, o mel vai cair, o mel dura muito tempo, então dá pra você passar lá depois e pegar mais e tal. Então, é uma estratégia legal, é uma estratégia interessante pra quem tá querendo farmar algumas coisas de aranha. E, falando em ferrão de aranha, ferrão de aranha, o que é farmar coisa de abelha, tá? E falando em ferrão de abelha, esse porquinho aqui, inclusive, esse do jaleco aqui, que tá correndo igual o louco aqui, pra cima da casa, ele compra o ferrão de abelha por três oinks cada um. Então, dá pra você poder fazer um farm, dá pra você fazer um farm bolado aí, sem maiores problemas. Certo, pessoal? Bom, então eu queria só realmente falar um pouquinho aí sobre essas novidades, eu tô aproveitando então a série do Max aqui pra não só gravar mais um pouco aqui de coisa, né, vamos plantar essas flores todas aqui, rapaz, porque eu tô querendo encher a cara de borboleta depois. Deixa eu plantar isso aqui assim, aí, boa, ótimo. Nossa, rapaz, tem mais uma? Então, vou fazer uma jardim aqui dentro, né? Aí, beleza, muito. Muito bem, viu, borboletas? Daqui a pouco a gente conversa. Bora. Tá, ah, pera aí, deixa eu me preparar aqui, né? Eu, então, tenho que fazer a preparação pra poder fazer a próxima parte do vídeo. E a próxima parte do vídeo, pessoal, eu vou largar aqui as coisas que não são tão importantes, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero também, muito bom. Isso aqui eu vou levar, acho que não precisa, porque agora é aquele momento do espirro. Isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não preciso, eu vou colocar tudo no chão, porque eu quero dar uma acelerada, sombrinha. Vou spawnar o sombrinha pra fazer isso comigo, porque eu acho que o sombrinha vai ser um bom cúmplice. Vamos ver aqui. Cadê? Ah, tá aqui, Nightmare Fuel. Ótimo, beleza. Vamos lá, então, vou usar isso aqui. E tá, ótimo, muito bem. Olá, sombrinha, tudo bom? Olá, Blackstone. Senti essa falta? É, sei. Caraca, sombrinha, você é sempre muito, muito, como é que eu falo isso? Muito mal educado, velho. Cara, eu tô aqui mal feliz de te ver, você vai e fala assim comigo. Ah, desculpe, eu estou meio mal humorado, que eu acabei de acordar? Eu fico dormindo quando você não me chama? Ah, entendi, sombrinha. Não, então tranquilo, não tem problema. Sombrinha, é o seguinte, eu vou levar até isso aqui pra gente poder usar lá do outro lado, que eu nem sei se eu vou usar, sombrinha, mas a gente vai levar. O que a gente tem que fazer agora é roubar tudo. Você tá me escutando? Nós vamos roubar na cidade grande, que é aquela cidade que tem a rainha. Ai, meu Deus. É, ai, meu Deus, meu sombrinha. Vamos lá, então. E o bandido da lanterna vai voltar, só que eu não tenho lanterna, para o sombrinha. Vamos ter que inventar um novo nome para o bandido. Tem que ser o bandido do quê? Eu posso me chamar agora, sombrinha, de bandido das sombras? Toda vez que eu passo aqui, me dá um pouco de tristeza, velho. Toca aquela musiquinha na minha cabeça, aquela, como é que é mesmo? Aquela do isolados lá, que a menina canta, sabe? Aquela, que eu não vou ver mais o Stormy, nunca mais. Ele nunca mais vai sair de casa. Muito triste. Sombrinha, é o seguinte, agora eu sou o bandido das sombras. Você me escuta? Você me entende? Sim. Mas por que bandido das sombras? Porque você é uma sombra. Eu sou o quê? Nada, sombrinha. Você é meu amigo. Ah, bom. Ele não sabe que ele é sombrinha. O quê? Não, nada. Vamos lá. Então o que a gente tem que fazer, sombrinha? A gente tem que limpar isso aqui, rapaz. E nós vamos levar tudo. Eu não quero nem saber. Pera aí. Deixa eu aproveitar e pegar isso aqui, sombrinha. Porque a gente precisa, né, dar um jeito aqui de pegar tudo sem o porco ver. Aqui tem guarda? Deixa eu ver se tem guarda. Ah, oh, oh, oi, seu guarda. Tudo bom? Você estava ocupado aí, né? O bicho estava tentando te atrapalhar. É quem que está aqui? É o Edward. Ah, o Edward é um idiota. A gente vai conseguir nos safar disso muito facilmente. Eu trouxe só dois martelos. Eu sou outro idiota. Ah, não. Trouxe três. Então tá bom. Menos mal. Pera aí. Deixa eu colocar aqui meu chapéu aqui. Pronto, sombrinha. Agora nós estamos na forma certa de bandido das sombras. E vamos quebrar tudo que a gente pode. Oh, Maxon. Vai quebrando aí, rapaz. Você precisa que eu clique em tudo? Você não consegue quebrar. Ah, ele não consegue quebrar. Eu tenho que clicar. Muito bem. Eu vou quebrando, viu, sombrinha? E você vai vigiando aí, tá? Pode quebrar. Não tem ninguém aqui. Oh, porco fazendeiro. Oh, porco. Tudo bom? Ah, ele fica emocionado se eu chegar perto dele. Cara, eu vou levar tudo. Quero nem saber. Viu? Não adianta ficar emocionado. Não. Eu vou levar mesmo. Pode ficar chateado. Quero nem saber. Eu estou precisando de pedra. Principalmente para poder fazer a minha cidade. Eu estou adiantado nessa parte do vídeo aqui, pessoal. Porque basicamente a única coisa que eu faço é ficar roubando aí todos os murinhos dessa cidade, né? O bandido da lanterna ele acaba atuando na outra cidade e o bandido das sombras acaba atuando nessa segunda aqui. Então, eu acho que é o primeiro encontro que eles têm com esse tipo de bandido, né? Uma vez que eu estava praticamente satisfeito com tudo que eu tinha pego aconteceu um pequeno detalhe que me fez mudar um pouco os meus planos aí como vocês vão poder ver. Deixa eu fazer mais uma pá aqui. Eu posso fazer pá, né? Pelo amor de Deus. Fala que eu posso. Ah, eu não tenho graveto para fazer pá. Meu Deus. Eu não acredito que eu gastei a última pá. Bom, então, peraí. Deixa eu aproveitar aqui, né? Já que eu vou forar o bandido de novo porque eu vou ter que roubar o graveto para fazer uma pá para poder roubar mais ainda o porco. Coitado. Vamos levar esse graveto aqui também, né? Sobria. Não aconteceu nada mesmo. A gente aproveita e já planta lá em casa porque eu estou precisando. Ai, ai. Peraí. Eu estou parecendo aqueles velhos que saem pela rua e roubam a bunda de planta, velho. Na casa dos outros, sabe? Na porta. Ai, meu Deus do céu, cara. É muita falta do que fazer, realmente. Ah, vou uma grama também, né? Sobria. Não estou fazendo nada mesmo. Vamos aproveitar e já rapelar o porco inteiro. Coitado. Ai, coitado do porco, cara. O porco vai ficar sem nada na casa dele. Ô, bicho. Eu não tenho nada mais do que fazer, não. Vai construir alguma coisa aí. Vai. Que porco chato, cara. Ai, meu Deus. Peraí. Deixa eu aproveitar e comer essas coisas aqui para poder abrir um... Ah, eu tenho um treco desse. Vou usar só para abrir espaço. Porque, cara, eu vou ter que precisar de muito espaço, velho. Eu estou pegando tudo que tem aqui na cidade e tem muita coisa ainda. Esses porcos aqui estão muito ricos. Vem, sombrinha. Vamos. Nossa. Olha isso aqui, sombrinha. Tem um monte de coisa aqui. Vamos pegar tudo antes que o porco veja. Ai, meu Deus. Até travou só porque eu estou roubando. Aí. Boa. Beleza. Nossa, que maravilha. Está cheio de pedra aqui. Tem até uma picareta para a gente roubar, ô, sombrinha. E poder fazer mais coisas, né? Você podia me ajudar no crime, hein, sombrinha? Você me ajuda nisso aqui? Ah, aí. Boa. Boa, sombrinha. Você sabe que isso aqui não pode roubar, não, né, sombrinha? Não pode pegar isso aqui, não, né? A gente está fazendo ilegal. Então, assim, ó. Disfarça. Ai, meu Deus. Porco, você está louco? Você quer me matar do coração? Ai, peraí. A gente não pode chegar tão perto dele assim, não, sombrinha. Ele é meio burro, mas ele não é tão burro assim. Ai, peraí. Aqui. Boa. Vamos tirar isso aqui que ele está meio distraído. Ah, quê? Não, ele viu sombrinha. Ele viu sombrinha? Ou ele me viu? Não, ele viu sombrinha. Ai, meu Deus. Corre, sombrinha. Corre, sombrinha. Ai, meu Deus do céu. Sombrinha, agora é o punitivo da polícia. Ai, meu Deus, Maxon. O que eu faço? Só corre, sombrinha. Você está ficando louco. Não para, não. Nem olha para trás. Cara, isso que droga. O porco não me vê, mas viu sombrinha. Isso é muito errado, porque agora trollou, hein, sombrinha. Entregou a gente. Desculpe, Maxon. Peraí, vou roubar outra coisa, sombrinha. Aquilo ali foi meio feio, né? Vamos roubar isso aqui que eu acho que vai ser melhor. Peraí, aí. Boa. Vamos lá levar isso aqui também. Ótimo. E aí, chegou a alergia. Agora, agora é o momento bom. Porque agora eu vou espirrar igual um condenado, velho. Eu estou sem a minha máscara e eu não posso nem usar a máscara também, né? Nesse momento, o processo aí de roubar quase que tudo estava quase chegando no fim, porque além dos meus martelos já teriam acabado, minhas ferramentas também estavam meio que acabando. E, no caso, o chapéu, né? Que é o mais importante, já que eu preciso dele para poder fazer aí os furtos, né? Mas, enquanto eu tinha mais um pouquinho de coisa, de martelo e tudo mais, eu tentei pedir uma ajuda para o sombrinha, mas, infelizmente, isso nunca dá muito certo, né? Ô, sombrinha, você podia me ajudar a quebrar muro também, hein? Ia ser muito bom, sabe? Ah, não, não, eu já estou traumatizado porque eu sou agora o fugitivo da polícia? Verdade. Sobrei, eu nunca ia imaginar que você ia ser o fugitivo da polícia e eu não. Ai, meu Deus, peraí. Olha que coisa mais engraçada, como a vida é, né, sombrinha? Pois é, Maxon. Olha... Não, peraí, quero usar isso. O que eu faço? Não? Ah, tá, ok. Eu vou colocar uma dessas coisas aqui dentro só para não ter que ficar carregando coisas que... Esses inventários já estão fechados, né? Então não tem muita necessidade de ficar carregando isso assim. Bom, o martelo está quase acabando, então eu vou aproveitar o restinho disso aqui. Ai, peraí, que o porco está ali e o sombrinha é procurado. Eu não sou, mas o sombrinha é. Deixa eu aproveitar esse resto de martelo aqui só para pegar um pouquinho mais de pedra. Pronto, acabou o martelo, né? Acabou, ótimo. Muito bem. Então vamos lá. Eu vou tirar isso aqui também. Eu vou tentar acabar com a minha pá, eu acho. Vou pegar isso aqui. Isso aqui eu acho que... Nossa, rapaz. Ô louco, isso não foi um espirro, velho. Isso aqui foi um... Ficou louco. Vamos aproveitar aqui, então, sombrinha, né? Já que aquele cara está meio distante ali, então não vou fazer nada mesmo. Aí, boa. Ai, meu Deus. Aê, boa. Bora. Ai, meu Deus. Quase que o porco me veio. Tá. Ah, ele está ali. Ok. É mais isso aqui também. Não vou fazer nada mesmo. Aí, pronto. Beleza. Ah, eu queria matar essa borboleta. Oh, boa, sombrinha. Caraca. Rapaz, aí sim, hein. É, que eficiência. Eu vi mesmo. Ah, boa. Fiquei impressionado, viu? Ah, tá bom. Vai. Chega. Bora. Bora, sombrinha. É, já deu o que tinha que estar. Isso aqui. Já pegamos muitas coisas. Olá, seu guarda. Tudo bom? Você viu aqui, seu guarda? Levaram tudo. Que absurdo, seu guarda do céu. Ah, peraí, peraí. Aqui, peraí. Aqui. Aí. Leva mais um aqui. Aí. Esse aqui também. Aê. Vou levar isso aqui. Levar isso aqui. Fazer nada mesmo, né? Peraí. Cadê? Aqui. Isso. Seu guarda. O cara voltou. Olha lá. Ele levou tudo. Não foi? Foi. É verdade. Eu vi ele. Ele correu lá pra cidade. Sim. Aí, tá vendo? Edward. Edward não tá podendo facilitar, viu? Vem, sombrinha. Vambora. Vamos pra casa. Vamos. Vamos aproveitar agora. Segunda parte do plano. Porque tudo isso aqui foi por causa de uma coisa que a gente tem que fazer, viu, sombrinha? Não foi só roubar por roubar, não. Tá? A gente tem que fazer um negócio muito especial agora. E agora nós vamos para casa fazer isso. Muito bem, pessoal. E esse episódio vai ficando por aqui. Então, no próximo episódio aí do Hamlet, vocês vão ver, então, por que que é que eu precisava de tanta pedra assim. E nós já vamos começar, então, a próxima parte do nosso projeto. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like que ajuda muito o canal. Grande abraço. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.